Olá, bom dia. Acesso mais fácil ao crédito para micro e empresas de pequeno porte. Presidente Jair Bolsonaro sanciona projeto que altera o Pronamp. Nordeste em atenção. Defesa civil alerta para chuvas intensas em cinco estados. Brasil nas alturas. FAB lança satélites que vão ampliar os olhares contra o desmatamento e o tráfico de drogas. Quinta-feira, 26 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba estão em alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia devido às fortes chuvas que atingem o litoral do Nordeste. A cidade de Olinda, na região metropolitana de Recife, registra alagamentos em vários pontos. As chuvas impactaram o funcionamento dos terminais de ônibus, houve queda de árvores e deslizamentos de terra. Aulas foram suspensas e escolas da cidade estão recebendo famílias desabrigadas. Segundo a Defesa Civil, pelo menos duas pessoas morreram em Olinda. E o alerta de chuvas fortes está mantido para os próximos dias. Para hoje, estão previstos volumes maiores de chuva no litoral de Alagoas e Sergipe. Amanhã, a chuva deverá se intensificar em toda a faixa litorânea do Rio Grande do Norte até o Ceará. E deve voltar a chover forte na Paraíba e Pernambuco. A orientação para os moradores das regiões afetadas é ficar atento aos alertas enviados por meio de SMS. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada no telefone 199 e os bombeiros no 193. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que altera o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Além de facilitar o acesso ao crédito a essas empresas, microempreendedores individuais também poderão fazer empréstimos. Além de garantir recursos para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, o projeto vai facilitar o acesso ao crédito a mais de 90% das empresas brasileiras, incluindo os microempreendedores individuais. Além de 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas, a gente agora convida a se formalizarem para acessar crédito mais de 13 milhões de e-mails que existem no Brasil. O PRONAMP foi criado em 2020 para ajudar pequenos negócios afetados pela pandemia de Covid-19. O programa se tornou permanente em 2021, tendo como garantidor de parte dos riscos o Fundo de Garantia de Operações. Segundo o governo, as mudanças devem assegurar a continuidade do programa. Nós criamos entre 20 e 21, aproximadamente, 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso, Mélio, veio das pequenas, ou vieram das pequenas e microempresas, quem realmente emprega em nosso país. Na ponta da linha, o mais humilde tem o sustento através das pequenas e microempresas. E termina no próximo dia 31, prazo para as micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais parcelarem as dívidas por meio do programa de reescalonamento do pagamento de débitos, o HELP. Na última semana, mais de 100 mil empresas já haviam aderido ao programa. Podem ser regularizadas pelo HELP as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até fevereiro deste ano. Para mais informações, é só acessar o site da Receita Federal ou o portal do Simples Nacional. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de 500 moradias do programa Casa Verde Amarela para famílias de baixa renda do município mineiro de Coronel Fabriciano. E para facilitar a compra da casa própria, o governo federal decidiu aumentar o valor do desconto do programa de habitação para famílias de baixa renda. Vamos saber os detalhes ao vivo, então, com Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, essa ampliação desses subsídios vai valer do início de junho até o dia 31 de dezembro deste ano. O benefício faz parte do programa Casa Verde e Amarela. O desconto será de 12,5% a 21,4%, conforme a região, a renda familiar e ainda o tamanho da população do município. Com isso, o governo federal quer facilitar ainda mais a compra da casa própria e também ampliar o número de moradias entregues. Nos primeiros quatro meses deste ano, cerca de 100 mil unidades habitacionais foram contratadas por pessoas físicas. Com a ampliação, a meta do governo é chegar a 400 mil até o fim deste ano. No ano passado, cerca de 350 mil famílias tiveram acesso à casa própria por meio do programa Casa Verde e Amarela, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que amplia o acesso ao programa Universidade para Todos. O UproUni oferece bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Com a nova lei publicada hoje, alunos que estudaram em escolas particulares também poderão ter acesso ao programa. Antes, somente estudantes de escolas públicas ou que foram bolsistas integrais em escolas privadas podiam participar do programa. A nova lei determina atendimento prioritário para a concessão das bolsas. Em primeiro lugar, estão estudantes com deficiência, seguidos por professores da rede pública que vão cursar pedagogia ou outros cursos que foram professores. Depois, virão os estudantes em geral, com prioridade para os que frequentaram escola pública. O ministro da Economia defendeu em Davos, na Suíça, durante o painel do Fórum Econômico Mundial, que o Brasil vai crescer mais do que economias desenvolvidas e se livrar da inflação. O fórum segue até esta quinta-feira e reúne mais de 2 mil líderes políticos e empresariais nos Alpes suíços. Durante o painel, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu uma maior integração entre os países para o crescimento mundial. Para Guedes, nações que agem para retardar o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, podem ficar para trás. BELGIA, FRANCE, BELGIA, FRANCE, eles continuam retardando o ingresso do Brasil para a OECD porque eles são protestantes com a agricultura. E aí, falando com eles, eu digo, aceita-nos antes que vocês se tornem irrelevante para nós. Nós costumamos trade 2 bilhões a ano com a França e 2 bilhões a ano com a China no início do século. Paulo Guedes lembrou que o Brasil está pronto para fornecer alimentos para o mundo e também para receber investimentos em energia limpa, como a solar e a eólica. O ministro acredita que o Brasil vai crescer mais do que economias desenvolvidas, por conta das decisões tomadas para enfrentar a Covid-19. Quando a economia estava recuperando, em vez de deixá-la ir a 7,5%, 8% de crescimento e a desfunção fiscais e a renda negativa, nós fizemos a outra era. Nós fomos atrás da curva, para que esperamos que provavelmente vamos sair do problema de inflação antes das economias avançadas. E provavelmente vamos crescer mais rápido antes das economias avançadas. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta crescimento da hipertensão entre os brasileiros. A doença não apresenta sintomas no estágio inicial e os cardiologistas recomendam alimentação saudável e exercícios físicos. O relatório do Ministério da Saúde mostra que o índice do diagnóstico médico de hipertensão, que era de 22,6% em 2006, subiu para 26,3% em 2021. A dona de casa, Maria de Souza, que mora em Brasília, é hipertensa. Eu tomo remédio direto, sem parar. Quando a gente se sente ruim, a gente vem aqui nas meninas, elas olham a pressão, orientam a gente como é que a gente tem que fazer. A pesquisa da Secretaria de Vigilância em Saúde aponta um crescimento de quase 6% entre a população masculina. De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, de 2010 a 2020, foram registradas 551 mil mortes por pressão alta, 292 mil mulheres e 258 mil homens. O monitoramento serve para direcionar a formulação de políticas públicas e planejar ações de combate à doença na área da saúde. A hipertensão pode ser silenciosa, sem sintomas. Ela não tem cura, mas pode ser controlada com o uso de medicamentos e uma vida saudável. Se não for tratada, a pressão alta crônica pode causar doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. O SUS oferece tratamento especializado. A abordagem começa nas unidades básicas de saúde. Quando você não consegue resolver essa situação, você encaminha para uma unidade referenciada. Temos médicos especialistas, cardiologistas que também vão cuidar do quadro de hipertensão. E os medicamentos controlados também podem ser adquiridos de graça por meio do programa Farmácia Popular. De cada 10 medicamentos que a gente vende hoje, de 5 a 6 normalmente é para hipertensão. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública completa uma década no próximo dia 28. E para marcar a data, lançou o quarto Guia do Consumidor Turista, em parceria com o Ministério do Turismo. Planejar, coordenar e executar as políticas das relações de consumo no país. São 10 anos trabalhando para garantir a proteção e o exercício dos direitos do consumidor e incentivar a atuação conjunta entre PROCONs, delegacias de defesa do consumidor e Defensoria Pública. Nos últimos meses, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, tem atuado em várias frentes. No setor aéreo, por exemplo, recomendou às empresas a prorrogação do uso da passagem do consumidor durante a pandemia, sem custo adicional e sem multa. E mais, acompanhou a atuação dos bancos na renegociação de dívidas com as micro e pequenas empresas e a adequação das taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas. E os feitos não param por aí. Por isso, o Ministério da Justiça promoveu este evento para comemorar a primeira década da Senacom. Quero homenagear todos os servidores também que compõem, não só esta casa, não o Ministério, não a Secretaria, mas todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. No evento, teve ainda o lançamento do quarto Guia Consumidor Turista, em parceria com o Ministério do Turismo, com dicas para quem vai pegar a estrada. Orientações que vão desde itens obrigatórios de segurança e respeito às regras de trânsito, passando pelo esclarecimento de dúvidas sobre o tráfego em rodovias federais e estaduais e aquelas concedidas à iniciativa privada. O Ministro da Justiça e Segurança Pública destacou como a presença deste livro, o Código de Defesa do Consumidor, nos estabelecimentos, foi determinante para a busca dos direitos da população. A defesa do consumidor, a defesa da relação como um todo, ela é extremamente importante e eu vejo que a Secretaria Nacional do Consumidor, a Defesa do Consumidor, tem avançado bastante nesse sentido. Para mais informações sobre o Guia do Consumidor Turista, é só acessar o endereço defesadoconsumidor.gov.br. A Força Aérea Brasileira fez o lançamento nesta quarta-feira dos dois primeiros satélites do projeto LeSonia 1, que faz parte do programa estratégico de sistemas espaciais. Eles vão contribuir com o monitoramento de desastres naturais e queimadas. Os satélites Carcara 1 e Carcara 2, lançados pela Força Aérea Brasileira, vão gerar imagens de alta resolução e ajudar no combate ao tráfico de drogas e à mineração ilegal no país. Também vão contribuir para o monitoramento de desastres naturais e visualização de queimadas. Cada um dos satélites pesa 100 quilos, mede um metro cúbico e possui cinco painéis solares. Eles foram lançados por meio do foguete Falcon 9 da SpaceX no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. A operação foi acompanhada a partir do Centro de Operações Espaciais em Brasília. Por meio das redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que os dois satélites serão úteis para diversas aplicações, em prol da segurança e do desenvolvimento do país. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse as redes sociais. Para você, uma ótima quinta-feira. Nos vemos amanhã, às 8 da manhã, aqui no Brasil em Dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri